Bateu aquela vontade de comer aquela torta maravilhosa? Pois é só ligar para o delivery da Sodiê aqui de Porto Alegre, na Oto Niemeyer. Para quem ainda não conhece a Sodiê, a Sodiê possui mais de 300 lojas no Brasil inteiro, uma loja em Orlando e tem maravilhas, todas elas com a qualidade Nestlé. Aqui em Porto Alegre, a loja fica na Oto Niemeyer, na Zona Sul, mas também tem delivery para quem não quiser ir até lá. Então é só pedir os melhores doces com qualidade Nestlé, que o Brasil é apaixonado direto da Sodiê.